E com o programa de graça Andaram me buscar, andaram me buscar Andaram me buscar Ela é escritora, poetisa, cantora, compositora Nascida em Rondonópolis, atualmente mora em Cuiabá Começou na música com a influência do rap e da cultura de rua E desde 2015 vem fazendo shows pelo Brasil Trabalhou com grandes artistas e produtores Como Carola Nunes, Melby Santana, Rap Plus Size Além de participar do programa Manos e Minas da TV Cultura Ao lado de artistas como Roberto Estrela Dalva Em 2018, através do Edital Municipal da Cultura Lançou seu primeiro disco, Omo Oya Do Yorubá, filha de Ansan Que é o primeiro álbum de rap feminino de Mato Grosso Em 2019, esteve em turnê pelo Sesc no projeto Arte da Palavra Viajando por 7 estados e 14 cidades brasileiras Com o espetáculo Faces A poesia negra em mim, em nós Que debate o racismo e a religiosidade de matriz africana Seu último prêmio foi a seleção do Itaú Cultural Ao lado de grandes nomes como Zélia Duca, Lué de Luna E o rapper Rapadura Atualmente se prepara para lançar Suor e Melanina Seu novo disco, contemplado na lei estadual De cultura Aldir Blanc Um beijo Descalçando ele, carreguei o zobi, o zobé Pus no chão pra quem fosse e usa posição de pau A pior ia me adobar ali pra todo filho de aba A mala pro senhor, também pra boia e boia Pra mamãe, jana e no doia Sem repos sexta-feira e bababa Na segunda, totoboburu vem curar É que eu sou filha do homem E o olho da mulher Que tu me deu novo nome Fortaleceu minha fé Mandaram me buscar Mandaram me buscar Mandaram me buscar Eles mandaram me buscar Mandaram me buscar Mandaram me buscar Motumbá 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 pra quem é de Motumbá Aos meus mais velhos E aos meus mais novos Motumbá E que oiá abençoe a todos vocês Pátia Ana Que alegria recebê-la em nosso palco Seja bem-vinda Você com a sua luz Com o seu canto Com a sua poesia Com o seu axé Prazer é meu Muito obrigada pelo espaço E que bom Que a gente tá aqui Podendo contribuir Podendo fazer essa troca De canto De poesia De axé De energia De luz Você já esteve no palco Do Teatro do Cerrado Do Mira Canavarros Algumas vezes Inclusive pro Arte e Cultura Mato Grosso E dessa vez Nessa nova roupagem Eu já quero falar E já quero pedir Que você nos diga Mais sobre o seu novo clipe Mandaram me buscar Esse clipe cheio De axé De força Que muito me emociona E eu gostaria aí Que você fizesse Um trançado dele pra gente Da onde que ele surgiu Como fluir Onde foi gravado Mandaram me buscar É um mix De sensações E um trabalho coletivo Tem direção de Perseu Azul Tem fotografia de Leão Augusto Meu figurino Minha make Meu styling Quem me deixou maravilhosa Foi a Maria Reis Tem o Agave Fazendo a edição Fazendo a direção de arte A Árvore Junto com as meninas Do Elementares do Quilombo Que é um grupo de dança Do Quilombo Da Lagoinha de Baixo Na Chapada O clipe foi gravado Na Chapada também E foi uma parceria Da gente tentando trazer Esse axé Trazer um pouco Das religiões De matriz africana Que é muito A minha realidade Tem muito sobre mim No clipe E a ideia foi isso Trazer a religião A tona Poder mostrar ela em arte Poder falar dela No hip hop Poder falar dela De uma forma poética E trazer isso visualmente Para as pessoas Verem, enxergarem Se conectarem E se arrepiarem também Eu arrepio Quando eu assisto E olha que eu estava lá É muito lindo Ficou muito bonito É de fato Uma junção De poesia Música E o afro-brasileiro E a religiosidade Essa composição Foi feita durante a quarentena Você já tinha ela Guardado na bolsa Assim E falou Esse é o momento Como que foi para criar? Essa composição É quarentener É desse momento Que a gente está vivendo É uma parceria Junto com o DJ Neil De São Paulo Que foi quem chegou Com a produção musical Me fez a proposta Eu topei Escrevi E daí o Laza Que é um amigo Que hoje mora Lá nos Países Baixos Fez a Master A Mixia Master E aí A ideia foi Apresentar o trabalho Já tinha um beat E ele disse Preta, toma aqui Escreva E aí eu escrevi Aconteceu tudo muito rápido Eu tive um apoio Da Secretaria de Cultura Da Secretaria Municipal E daí saiu Mandaram me buscar Porque é isso Não é só meu É de todo mundo Que estava junto É muita gente envolvida E que bom que está no mundo É tipo um filho Gerei Ele está aí E hoje eu me permiti chorar A chuva veio E eu não tentei sanar Eu nunca tive a intenção De disfarçar Foi escorrendo E eu não quis secar É que eu saquei a armadura Aquela capa dura Tô bem mais leve e pura Eu caminho em passos lentos De olhos sempre atentos Não me importo com o tempo Eu viajo em pensamentos Fala um pouquinho Sobre Suor e Melanina Seu próximo disco Que vem aí em junho Como que está Essa gestação Suor e Melanina É um trabalho mais longo A longo prazo Suor e Melanina Já existe desde 2019 E aí com a quarentena Agora só aflorou Que aí eu consegui escrever um projeto Consegui ser aprovada E aí vou conseguir Colocar ele no mundo De uma outra forma Porque eu sempre soube Que esse disco ia sair Um disco falando de afeto De outras maneiras De se relacionar Eu revi os meus relacionamentos E os meus afetos Principalmente agora na quarentena E aí Suor e Melanina Veio para afirmar isso Para falar de amor Que também é uma forma De falar de luta Eu achava que eu só podia militar Se eu fosse falar de racismo De intolerância religiosa E aí falar de amor Também é luta Porque a gente fica muito A gente acha, né? Que a gente fica muito vulnerável Quando a gente está falando de afeto E não Isso é uma militância muito alta Uma militância muito grande É estar vulnerável Mas poder estar vulnerável Com alguém E poder mostrar para as pessoas O que é isso Suor e Melanina É sobre afeto Reencontro Meu novo trabalho Tem sete faixas Falando de amor Uma pátiaana diferente Eu desconexo com o mundo Eu pensei que nem era possível Só por um segundo É permitido Então dale Na noite nem me fale Sozinha por lacalha Cê perguntam Quanto é que você vale E quanto você vale Passando várias fitas Maluco é só que fita Madruga é tão bonita Se envolve é porque Plim Uma passagem que é restrita Te digo não insista Respeita a sua cesta Eu me perdi nos planos Passaram anos Me causaram danos E eu nem passei pano Num projeto insano Me vi surtando Eu chorei rios Chorei maris Me abriguei vários lares Eu era só E eles pares Por isso hoje Te digo hoje Meu fechamento É comigo mesma Comigo mesma Pra sair ilesa Eu nem tô em defesa Eu só quero Sair ilesa E quem não quer Jão E quem não quer não Meu fechamento É comigo mesma Comigo mesma Pra sair ilesa Eu nem tô em defesa Eu só quero Sair ilesa Muito bonito isso Primeiro a gente Você usou as suas espadas De anção E daí você vem Com o seu colo De doçura De Oxum Eu tenho certeza Que vai ser um trabalho lindo Eu super sei Agradeço demais 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 Por ter vindo Por mais uma vez Ter aceitado o nosso convite E agora O palco é seu Muito obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço Fiz essas linhas Pensando na gente Há quanto tempo Que eu tava Com essas fitas guardadas Se pá os erros Foram inconscientes Mas hoje nossa história Já é folha pirata Veja bem amor Quem será que errou Foi erro querer saber Não tem vilão Entre eu e você Eu e você A gente pagou pra ver De madrugada Eu clamei seu calor Um dia inteiro De ódio Ódio Sentir seu frio Sem o meu cobertor Sem você não vale o pódio Pódio Respiração ofegante Eu tentando entender Como é que eu faço Pra te acessar É tipo querer uma desbrava É tipo querer no mar navegar Imensidão de coisas Que eu não entendo Mergulho interno dentro de mim Quanto mais te respeito Eu menos me compreendo Amor é foda E deixa a gente assim Me desagarro das crenças Que eu tinha Vivendo a sua vida Eu esqueci de viver A minha solitude é necessária Agora sigo sozinha Escrevendo debruçada Em cima da escrivaninha Caiu uma lágrima Mas eu chorei sem medo Não é lástima E nem é mais segredo Hoje não é mais segredo Olá Hoje eu vou preparar Um dos quitutos mais queridos Do estado de Mato Grosso É o biscoito da Festa de Santos O biscoito da Merenda Escolar Tá no Chaco Bolo É o biscoito da família Mato Grossense A gente vai fazer o Francisquito 450 gramas de farinha de trigo 50 gramas de amido de milho 250 gramas de açúcar refinado 2 colheres de chá de fermento químico 1 colher de chá rasa de sal 200 gramas de manteiga sem sal 2 ovos 2 colheres de sopa de óleo Raspas de 1 laranja e 1 limão O Francisquito é um biscoito amanteigado Bem simples de fazer Porém com alguns detalhes Vamos ao preparo Primeiramente Ou numa tigela A gente vai peneirar os secos Aqui eu tô colocando 450 gramas de farinha O amido de milho Todos os secos O sal E o fermento químico Esse passo é muito importante Pra não ocorrer de ter grumos na farinha E consequentemente Ser encontrado no biscoito depois Peneiramos Em um outro bowl Vou colocar a manteiga 200 gramas de manteiga sem sal Importante que seja sem sal Vou colocar os dois ovos Os ingredientes úmidos O óleo O açúcar E as raspas de limão Aqui tem de um limão E de uma laranja Bom, o nosso creme doce já está pronto A gente vai acrescentar as farinhas Não vou acrescentar tudo de uma vez Vou colocar a metade E começar a mexer Às vezes pode ir mais farinha Ou de menos Então a gente coloca aos poucos Até dar o ponto da massa Aqui eu tô misturando com a colher primeiro Daqui a pouco eu vou passar a mexer com as mãos Vamos agregando bem a farinha Vou colocar mais um pouco Nossa massa já está quase pronta Estou quase finalizando Coloquei o restante da farinha Vou passar agora a mexer com as mãos mesmo É muito importante não trabalhar muito a massa Pra não relaxar muito o glúten do trigo Quanto mais a gente mexer essa massa Mais vai ficar duro o franciscito Depois que assar Observem a consistência dela Ela fica bem maleável Não vou trabalhar muito Aqui vocês podem observar Que já incorporou toda a farinha Já está pronta Pra enrolar Na verdade a gente vai deixar descansando Dez minutos Pra dar uma relaxada no trigo E na sequência a gente vai Enrolar os franciscitos Estou aqui então enrolando o franciscito A origem do franciscito Foi trazida ao estádio Mato Grosso Pelos colonizadores paulistas Ele vem da broa paulista Franciscitos enrolados Então prontos pra ir ao forno A 190 graus Por 25 minutos Nossos franciscitos ficaram prontos No total foram 30 minutos de forno É ideal pra servir no café No lanche da tarde E pode ser uma ótima renda extra Pra quem queira vendê-lo também Esse foi mais um Arte e Cultura Mato Grosso Direto do palco do Teatro dos Cerrados No Mira Canavarros Na TVAL 30.1 Pra todos vocês Agradecemos a mesa diretora da Assembleia Legislativa A todos os deputados E principalmente a sua audiência Muito obrigada E até o próximo Tchau Música 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 Música